E vem aí com o Vina, Vina fazendo o lançamento, a bola chega na direita ali dentro da área, teve cobertura, foi bem ali na proteção, o Alain. Nós estamos ouvindo aí o treinador português, o Salto, em liberdade para armar a jogada, chegou no Mendoza, Mendoza driblou, avançou, rolou para o Vina, chutou fraquinho. E catou ali o Lucas. Começaram os recadinhos, a velocidade, Vina, olha aí o chute para o gol, a bola foi desviada e foi para fora. Tentativa do Ceará, bola perigosa. Descanteio, Vina vem para a bola. E viagem, chega na área, o goleirão dá o tapa, o toque de cabeça e é gol! Gol! Ah, Rocha! Dadinha, entra bem pelo Salgueiro, chegou, golou na área, vasta defesa, atira o Messias. O Carcará incomodou. Equipes que já estão fora aí da classificação. E aí chegando o Salgueiro, Emanuel. Tem jogadores altos ali na defesa, o Ceará, lá vem cruzamento, bola na boca do gol, Leozão subiu, bate, rebate, sobrou. Atenção, olha o Richard, defende! Luiz Otávio na esquerda, Bruno Pacheco, tocou no meio para o Vina, ajeita, manda para o gol e ela vai embora. Olha, está impressionante, mas deu tudo certo. Mendoza partindo pelo meio, a bola é para ele, é na correria do jeito que ele gosta, Mendoza. Olha o Vina, olha o Vina, olha o Vina, goleirão! Apareceu e defendeu! Não para, não! Não para! Lucas, 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 parabéns para a Copa do Nordeste, Real Madrid, Barcelona, amanhã tem Flamengo e Palmeiras, Supercopa do Brasil. Você não pode perder, 11 da noite na ESPN Brasil, o Sport Center. E aqui chegou o Viseu, olha o Viseu, que isso! Que golaço para tudo! Golaço, aço, aço, aço! Viseu! Um absurdo de gol! Em terceiro, altos em quarto. O Fortaleza está com a melhor campanha. E aqui o Ciel bateu para o gol e errou! Mas errou por muito pouco! Por um triz! Valeu, Pascoal! E aí vem o Kelvin. Kelvin cruzando, mandou para dentro da área. Viseu de cabeça, soltou o goleiro, voltou na dividida. É falta no goleiro, Lucas! Falta do Vina, perto aí dos 40. Olha o Vina, olha o Vina! Botou para correr, saiu. O goleiro César está fora do gol, emendada de longe. A bola passa e vai para fora! Fora por um triz! Quase que o Lima se consagre! Família Dadinha, que drible foi esse? Humilhou, partiu, abriu. Lá vem o Salgueiro, chute para o gol. O Richard solta, volta na área. Olha o gol, olha o gol! O Cássio perdeu! Eu não sei como, mas perdeu! Perdeu o gol, o Cássio! Vai entender, né? Poderia ter feito o passe para o Viseu, que estava bem colocado. E lá vem ele, lá vem ele, lá vem o Maranhense de São Luís, João Vitor! Rapaz, ele é por... Pois é, muito bacana, que legal. E aí, o toque de cabeça é gol! Gol! O torcedor do Vozão já está acostumado em comemorar gol de cabeça de Luís Otávio! Pelo alto ele é terrível, subiu o zagueirão e aí... E aí... E aí... E aí...